Pá, pá, pá Tem dó Quem viveu junto Não pode nunca viver só Pá, 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 pá Tem dó Mesmo porque você Não vai ter coisa melhor Não me venha achar ruim Porque você me conheceu assim Me diga agora Ora, ora Não foi assim que você gamou Não foi assim Você sabe muito bem Me diga agora Será que alguém não foi quem lutou? Ah, tem dó Quem viveu junto Não pode nunca viver só Ah, ah, ah Tem dó Mesmo porque você Não vai ter coisa melhor Ah, tem dó Quem viveu junto Não pode nunca viver só Ah, ah, ah Tem dó Mesmo porque você Não vai ter coisa melhor Não me venha achar ruim Não me venha achar ruim Porque você me conheceu assim Me diga agora Não foi assim que você gamou Não foi assim Você sabe muito bem Que mesmo louca Assim gamou Me diga agora Ah, ah, ah Será que alguém não foi quem lutou? Oh, 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 oh Reedam, tragadu Reedam, tragadu Viorbam, tragadu Veclam, tragadu Typ*** Play, la, da, do, da bop, 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 bó, bop, b evolu, bop